Muito se fala das profecias do mundo de One Punch Man, sempre rodeadas de mistérios. Os eventos que levam a esses desfechos envolvem um risco máximo de extinção. Mas com isso em mente, como o profeta pode ver o fim do mundo quando se tem Saitama vivendo nele? E se essa ameaça não for um monstro de calamidade ou mesmo Deus? E se for o próprio Saitama, uma anomalia do universo que nem mesmo profecias e visões do futuro podem compreender. Quer saber tudo sobre Saitama, o destruidor de mundos? Tô se ligou a falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro Fusai com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo de One Punch Man, dessa vez falando um pouquinho das profecias e toda a construção que envolve tanto o Garou quanto o Saitama. Principalmente no último capítulo, onde temos uma fala bem curiosa do Saitama, que pode ou não ser aí um prenúncio. Eu comecei a ligar alguns pontos que foram deixados pra trás, mas que acabam levando a um entendimento maior, simplesmente para te confundir mais. Então, se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Escritão, que é manganático, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre as profecias de One Punch Man. Então vamos lá, seus careca. Garou é sem dúvidas um personagem muito bem construído. Em sua visão, ele viu a hipocrisia e os padrões duplos da sociedade, criando e achando que a raiz principal disso é derivada do heroísmo. Ele torceu pelos monstros nos programas de TV desde quando criança, porque viu o lado bom em suas motivações. Como o monstro marinho que acabou sendo atacado pelas pessoas, por conta dessas mesmas pessoas estarem poluindo e destruindo a sua casa. Algo bem similar que acabamos presenciando futuramente com o homem vacina ou o imperador mendigo, que acabam surgindo por conta das devastações humanas para com a terra. Sem dúvida, há um problema na sociedade dos heróis. Os heróis, em sua maioria, fazem o que fazem por classificações. Metade da classe S são totalmente idiotas. E ele ficou bravo, até mesmo com Bang, utilizando sua identidade de herói para expandir seu dojo como uma espécie de ganho pessoal. E é sempre legal lembrar aqui que até Saitama apontou ali nos primeiros capítulos da série que nada mudou nos últimos três anos em que ele se tornou um herói. Garou quer ser o monstro supremo porque ele acha que é mais eficaz para a sociedade em si. A paz através do medo. Eu sempre vi os motivos de Garou como bem genuínos, porque é um conflito muito bem humanizado para esse personagem. Garou realmente quer ser um herói, só que ele tem uma imagem muito diferente do que um herói deve ser e representar. E é por isso que ele via os pontos de vista dos monstros também. Ele tinha compaixão por eles. O abuso, no entanto, acabou derrubando essa sua confiança. Ele não conseguia acreditar que poderia ter sua imagem associada de um herói. Então decidiu se tornar um monstro. Se ele se tornasse um monstro que não pudesse ser nunca derrotado, ele poderia assustar as pessoas para que elas então cooperassem com ele. E então Saitama entra na sua história. Não só agora pelo mangá, mas também na webcomic, fonte original da história. Saitama joga um soco metafórico em virtude de ser imbatível. Ele também não se encaixa naquela imagem pintada de herói que o Garou tem. E aqui inicia sua divisão. Saitama se preocupa em ajudar as pessoas, mas ele faz isso por diversão e não por qualquer senso de dever ou por status. Quando o Garou entende essas coisas, ele acaba enlouquecendo inadvertidamente explicando como é a sua imagem de herói. Saitama entende a imagem que Garou tem e declara o compromisso de Garou como um monstro absoluto nunca se comparar ao herói nas horas vagas que Saitama é. Mesmo sem o poder avassalador de Saitama. Isto faz com que Garou perca sua determinação. E uma combinação de Saitama poupando ele, apesar de todos os heróis da classe S discutindo para matá-lo e tareu voltando ao jogo para defender Garou e convencendo ele a abandonar sua busca tola de caça ao herói. É o que realmente muda o personagem, isso é fantástico. Mas talvez o que mais chame a atenção entre esses diálogos de Saitama e Garou é uma linha nova que foi adicionada aqui. Que pode acabar se tornando um prenúncio bem pesado aí do nosso último inimigo talvez. Saitama com vontade de acabar com o planeta inteiro por destruírem a sua casa. Claro que sempre tem aquele tom de comédia presente na série. Mas é interessante notar que Saitama fala sério e mesmo Garou recua dois passos. Isso acaba remetendo ao início. Quando Saitama conhece Boros, Boros afirma que um vidente lhe disse que na terra existia um ser que lhe daria uma luta divertida. E eu não creio que esse vidente estava se referindo a Saitama. Ao invés de ser o careca eu creio que ele estava falando sobre Blast. Boros disse que o vidente lhe disse que o ser residia na terra. Mas isto foi há 20 anos e naquela época Saitama não tinha os seus poderes e era uma criança. Blast por outro lado é conhecido por ter seus poderes há pelo menos 18 anos antes do tempo atual. E qual a sacada aqui? Saitama parece ser uma anomalia que as profecias ou qualquer forma de previsão simplesmente não podem processar de forma clara. Primeiro peguemos Shibabawa dizendo que a terra estava em apuros. Isto não faz qualquer sentido quando você pensa que a terra nunca vai estar em perigo total enquanto Saitama estiver nela. Mas mesmo assim ela previu uma grande ameaça em escala global. Então temos o vidente que contou a Boros sobre ele encontrar um oponente digno. Queria o divertir isso 20 anos atrás mas ele acabou lutando contra Saitama que era forte demais para ele. E agora temos a parte da webcomic onde Psycles viu um futuro sombrio quando ela utiliza sua visão do futuro pela primeira vez quando era jovem. E ela vê um futuro que a fez enlouquecer ao qual associamos a Deus. Porém olha que interessante na parte da associação dos monstros Psycles mais uma vez acaba tendo uma visão quando ela vê aquele planeta que pode representar Deus. E ali ela não tem a mesma reação que tem quando é jovem e vê um futuro completamente devastador. Existem diferenças nas duas visões que Psycles tem. Então depois dessa fala do Saitama eu comecei a me perguntar e se essas ameaças que esses profetas viram foram o real poder de Saitama. Não que ele se torne um vilão mas assuste os outros por conta do que ele pode fazer assim como a classe S tenta matar Garou que salvou pessoas na frente de todos. Imaginem as suas reações ao descobrirem o quão longe está Saitama. É uma força imparável. Boros ouvir uma profecia sobre a existência de alguém no universo que poderia rivalizar com seu poder e que eles teriam uma boa luta não deveria ser Saitama. Afinal Saitama não teve que gastar nenhum esforço em relação ao seu poder. O contexto da luta implica que só durou o tempo que durou porque o Saitama queria dar a Boros o desafio que ele procurava. O sentimento emocionante que Saitama estabeleceu e que ele não pode mais sentir de si mesmo. Enquanto Boros está morrendo ele acaba fazendo uma observação de que a profecia não era verdadeira e que as profecias não são confiáveis. Isso casa perfeitamente com nós leitores associando a visão de Shibabawa e Psycles a Godi. Considere que o poder de Saitama não pode ser medido em força pura porque sua força é imensurável. Pode-se até dizer infinita. Tem até um capítulo extra onde o Imperador Criança cria uma máscara que consegue medir os poderes dos heróis em números. E em Saitama ela marca zero simplesmente porque não consegue mensurar um número para sua força. Seu poder é medido por sua capacidade de derrotar qualquer coisa com o único soco. Agora, à medida que as ameaças do mundo começam a aumentar em escala, Blast é forçado a entrar na briga também. Mostrando que os níveis dos monstros estão subindo de forma bem vertiginosa e deve culminar em Deus. Mas então temos um careca que fica com vontade de destruir o mundo inteiro. Porque incomodaram ele no sofá da sua casa e que pode vencer qualquer coisa. Eu realmente vejo o Saitama com uma anomalia e os futuros vistos podem ser as sequelas dele bravo por algum motivo. Ou mesmo de alguma luta épica que pode devastar o mundo em escala global. Nós vimos Deus entrar na história e agora ele observa a luta de Garou e Saitama pela lua. Deus, um suposto ser mais poderoso do que qualquer coisa que possamos imaginar. Mas porque ele de repente está distribuindo o seu poder dessa maneira. Especificamente quando o Saitama desperta também seu poder. Porque algo está errado. Algo está acontecendo com a terra e aqui voltamos no entendimento de Garou sobre os monstros. Que eles atacaram os humanos porque esses humanos estavam destruindo a sua casa. Mas aqui está a melhor parte. Nada que esse ser possa fazer será suficiente. Saitama ficando irritado por ter sua cabeça tocada pelas células do Orochi. Deu um soco de advertência que eliminou completamente todas as células próximas. Enquanto ele sacudia toda a base de monstros. Saitama nos redesenhos acabou mostrando a capacidade de entrar na dimensão de bolso do Fakesman. De forma casual. E agora ele fica com vontade de destruir o mundo para extravasar a sua raiva. Porque incomodaram ele na sua casa. Saitama não está apenas a léguas à frente dos outros heróis. Ele é um universo totalmente diferente. E que mantém o status de herói classe C. Simplesmente porque a maioria não sabe dos seus poderes. A pergunta que fica é o que aconteceria se todos os heróis, mesmo aqueles que Garou critica, descobrissem uma força que não pode ser catalogada. E apenas ligassem isso às profecias do fim do mundo. Seria um caminho bem interessante. O Unpunchman brinca bastante com essa inversão de papéis de heróis e monstros. E atualmente, se existe uma ameaça total, certamente não está nos avatares feitos de água ou terra que querem punir aqueles que destroem o mundo. A maior ameaça realmente se encontra em um careca de capa que pode pulverizar o mundo inteiro com um único soco. Pensamentos interessantes. Fala a verdade. Seria bem curioso se as profecias acabassem culminando em Saitama. Não sendo um vilão total, mas as pessoas tendo um entendimento completamente errado de que ele talvez possa destruir a terra. Aí teríamos até aquele confronto muito teorizado pelos fãs de Blast versus o Saitama. Teremos esse confronto que seria pra lá de épico. Temos que saber o que God realmente quer. Porque todos os poderes que ele vem distribuindo são para pessoas que tenham o entendimento de que a terra está sofrendo na mão. Dos humanos, o que é bem curioso. Casa perfeitamente com aquela visão que o Garou tem desde criança de entender o lado dos monstros. É interessante. Fala a verdade. Será que Saitama é a profecia final de destruição da terra? O que vocês acham? Deixa aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.